E eu estou de volta dessa vez com mais um trailer que foi postado lá no canal do TheEyes, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês acompanharem na íntegra, mostrando um pouco sobre o Diabo Ceratopsis. Ainda não é o trailer oficial, como algumas pessoas estão dizendo por aí, mas tem algumas informações bem interessantes que a gente pode tirar desse trailer. E no finalzinho também uma nova criatura apareceu, que parece ser um novo Apex, mas vamos ver aí certinho. E sempre lembrando, pessoal, se inscrevam aqui no canal porque ajuda demais e bora lá acompanhar tudo que saiu nesse grande trailer do Diabo Ceratopsis. E pra gente comentar tudo que foi mostrado nesse trailer, né? É um trailer bem dinâmico, eu achei bem legal, mostrando praticamente tudo que o Diabo Ceratopsis vai ter, né? Principalmente as suas mecânicas, mecânicas de cortejo, né? Que a gente vê a animação, tá bem bonito, né? Tá bem interessante você poder fazer isso. Vários outros dinossauros também vão ter essa mecânica bem diferenciada, mostrando também como que vai ser aí o futuro das animações dos dinossauros, né? Que vão ser bem completos aliás. Também mostrando algumas imagens à noite, né? Do Diabo Ceratopsis ali, num grande grupo, né? Que é bem legal também, bem interessante. Com toda certeza, né? Quando tiver também o Triceratopsis vai ter vários grupos, né? Já que alguns servers, muito possivelmente, vão permitir isso, né? Então vai ter grupos aí, até como tem no Legs, né? Atualmente, né? De grupos de Diabo Ceratopsis com Triceratopsis também. Também foi mostrado que o filhote do Diabo, né? Não mudou tanto assim o seu modelo. Praticamente é o mesmo modelo do Legacy, né? Não tinha tanto que mudar, assim, ao meu ver. Porque já era um modelo bem correto. Mas eu achei que ficou bem bonito, né? Também mais interessante. Tá mais um padrão agora do Evrima, né? Que é esse padrão diferenciado das criaturas mais puxadas pro realismo também. Principalmente na movimentação das animações. A gente também consegue ver os filhotes fazendo algumas mecânicas que os adultos fazem. Principalmente a mecânica de duelo, né? A gente consegue identificar principalmente, né? Essa mecânica de duelo. E muito possivelmente, desde a fase sub-adulta, o Dinossauro vai poder já começar a fazer, né? Claro que de forma menos intensa. E também não tirando tanto dano, assim. Porque a gente sabe que a mecânica de duelo pode tirar dano até que você está batalhando contra. Então, isso também pode acontecer. Também mostrado o filhote do Diaboceratops na fase sub-adulta, né? Tá muito bonito também. Eu achei bem legal. Mas essas mecânicas são bem interessantes. Já que foi comentado também sobre o Spawn, né? Que é uma mecânica que vai chegar com o Diaboceratops, que praticamente vai ser o Stupine. Quando ela estiver pronta, basicamente vai começar a andar aí os outros dinossauros, né? Já que é uma mecânica que praticamente todos os outros dinossauros vão utilizar. Principalmente por seu Diaboceratops, um dinossauro bastante aguardado pela comunidade do Terraise, né? É um dinossauro que estava sendo programado para chegar com o Filofossauro e o Herrera, né? Mas, infelizmente, acabou atrasando. Mas, pelo que a gente já tem, o que foi dito no DevBlog. E também vai ter um trailer oficial, que ainda não é esse. Aí sim, apresentando as novas mecânicas, o mapa Getray também, e tudo que vai chegar de novo no jogo, que são bastante coisas. E se você não sabe o que vai chegar futuramente no Evrima, vou deixar aqui para vocês um card mostrando o vídeo do DevBlog, onde eu trago todas as informações futuras dos OTAs, de tudo que vai chegar, os novos dinossauros, animações mecânicas, e tudo que tem direito aí de novidades também. E também foi mostrado alguns ataques ali, né? Os Vominar Raptores atacando o Diaboceratops. Bem interessante, né? Pulando das costas, o famoso Ponce, né? A gente também consegue ver a defesa do Diaboceratops, né? Formando um pequeno grupo, algo que acontecia muito possivelmente na natureza. Mas é claro, para a gente finalizar, esse trio câmera, um grande estilo, né? No finalzinho foi mostrado um dinossauro chegando, que parece ser de grande porte, né? Aparece sombra da sua cabeça ali, e acredito eu, né? O pessoal também está comentando bastante, que possa ser o modelo do T-Rex, né? O seu novo modelo do T-Rex, ou até o novo Apex, né? Quem sabe o Gignotossauro também, né? É possível, já que mostrando ali, a sua sombra tem uma pequena crista, que lembra um pouco, né? O novo modelo do Gignotossauro, mas ainda é bastante especulação. E comenta aqui embaixo qual dinossauro você acha que é. Pode ser o T-Rex, o Giga, quem sabe até possivelmente o Spino, né? Que foi alterado ali, pode não parecer tanto assim. Mas eu achei bem dinâmico, interessante, esse novo dinossauro, que muito possivelmente, seguindo a lógica, deve ser o T-Rex. Mas, muito obrigado por ter tido, por ter curtido, por ter ajudado demais, e... Falou!